A CIDADE NO BRASIL Salvadora, eu preciso de você. Conover, ela é salvadora de Meridiana, não sua. Me chame de Eloy. O que você quer? Ninguém mais me escuta. Mas o Eclipse... Eles estão aqui, no vão. Sério, Conover? Foi a Eloy que derrotou eles. Vai chatear ela com essa besteira? Alguns devem ter fugido pro Oeste depois da Batalha no Pouso. Eu ouvi um dos guardas a escondido, o Larovic, pra falar com um deles. Eu tentei escutar, mas aí eles me avistaram. E aí o Larovic tentou me matar. Eu... Revidei. Era matar ou morrer. Infelizmente, não tem nenhuma prova sólida que ligue o Larovic ao Eclipse. E já que o Conover não nega que matou o colega soldado, o Nozar condenou ele à morte. O encontro que você viu, você ouviu algo mais sobre o que planejavam? Não. Mas a clareira do encontro fica a leste daqui, do outro lado do rio. Uma dúzia de soldados já vasculhou a área, Conover. Não tem nada lá. Consigo ver o que os outros não veem. Se o Eclipse estiver no vão, vou achá-los. Obrigado, Eloy. Sol ilumine sua busca. Não vai se animando, soldado. Essa deve ser a clareira onde o Conover disse que viu o Eclipse. Manchas de sangue. Bom lugar pra começar. Só pode ter sido aqui que o Conover matou o guarda. Talvez meu foco possa dizer se havia mesmo uma terceira pessoa aqui. Tem muitos rastros do grupo de busca dos Karja. Isso não ajuda. Galhos quebrados. Tinha alguém aqui em cima? Pegadas apagadas. E vão pra longe de Ocásia. Deve ser fácil segui-las com meu foco. Vamos ver até onde vão. O Conover pode ter dito a verdade. É uma ótima vista de Ocásia, pra quem quer espelmar. O Corredor deve ter tentado tratar os ferimentos antes de continuar. Não deve ser difícil seguir o rastro. Pra onde será que você foi? O rastro termina aqui. Ele deve ter entrado na caverna. Com aquele ferimento, não deve estar nada bem. Se desistirmos... Mas antes, temos que passar por Ocásia. Na próxima troca de guarda, chegamos com tudo. Isso deve resolver. Mas pelo visto, o Eclipse também tá presente além do vão. Se esse Rayad era a única conexão deles, ele deve ter um foco. Com isso, posso saber onde estão. Deve ser o Rayad. O rastro de sangue deve ser dele. Ele sangrou. Eu tava certa. O Rayad tem um foco. Fieis do Eclipse. Se vocês virem isto, é dizer que abandonaram o solar em busca de um destino. Sua jornada está quase no fim. Sigam o sol além dos portões de Ocásia. E banhem-se no crepúsculo das conquistas futuras. Um novo império aguarda. Eu vou procurar esse Vesry e acabar com o novo império do Eclipse antes mesmo que ele comece. Tem as coordenadas aqui. Fica além de Ocásia. A máscara do Rayad deve provar a inocência do Conovar. Melhor levá-la comigo pra Ocásia. Olho aberto, soldado. Ela voltou. Eloy. Achou alguma coisa? Fugitivos do Eclipse acamparam no outro lado da floresta. E eles estavam se preparando pra um grande ataque a Ocásia. Ajudou a salvar muitas vidas. Aí, Eloy. Sabe que acredito em você. Mas os oficiais, eles não vão se convencer só com suas palavras. Se precisarem de prova, mostre isso. E diga que este homem se arriscou pra expor e eliminar um espião do Eclipse. Você é mesmo a salvadora. Parabéns, soldado. É um homem livre. Vai sair daí antes do pôr do sol. Vou cuidar pra que as pessoas certas recebam. É isso, então? O fim do Eclipse? Quase. Os invasores que você mencionou, os que estiveram em Ocásia semanas atrás, o líder é perigoso. E ele tá por aí, pelo oeste proibido, formando um exército. Sol e sombra. Você vai pro oeste atrás dele? Eu vou tentar. Eu quero ajudar. Eu sei lutar. Eu sei disso. Mas já passou por muita coisa. Depois que sair dessa cela, precisa aproveitar sua liberdade. Você merece. Acaba com eles. Nada como planar. Essas são as coordenadas que o Vazri deu para os Capandas no vão. Então o Eclipse deve estar convertendo essas máquinas. Já lidei com todos. Agora só preciso entrar nas ruínas. Posso ajudar você aí. Eu entendi os planos desse Vazri. Fala comigo. Não vai abrir por esse lado. Deve ter um tipo de traba especial. Acho que eu só vou assistir ao espetáculo. Olha só isso. Os antigos devem ter travado uma batalha e tanto aqui. E agora? Vem me pegar. Os antigos lotaram pra valer. Pelo visto, esse lugar tava sitiado. Achei uma entrada. O Eclipse tem uma operação e tanto aqui. Hora de dar um fim nisso. Homens da Sombra, o sangue e o suor dos nossos escravos semeiam o campo de batalha. E logo se faremos o nosso destino. Estão na busca atrás de mim. Presumente que viraram. Quem é ela? Precisam sair daqui. Socorro! Rápido. Sem pânico, pessoal. Eu vou libertar vocês. Muitíssimo obrigado. Aguentem firme. Eu vou tirar vocês daqui. Vocês estão livres. Tentem ir pra bem longe daqui. O que você vai fazer? Vou dar um jeito nisso. Sozinha? Isso aí é morte certa. Sim. Pra aqueles vilões. Vocês. Se escondem em algum lugar enquanto eu termino. Vamos lá. Dá um oi pro Vesri. Com o meu domínio do poder delas, vou garantir o nosso futuro. Que tal garantir a sua segurança primeiro? Ah. Salvadora de Meridiana. Que gentileza você se entregar. Cale-se, Vesri. Acabou. Claro que não. Você nos expulsou do solar. Mas agora é a hora da vingança. O devastador não vai facilitar as coisas. Preciso abatê-lo rápido. O que eu não daria pra ver você morrer? Você teria que se esforçar muito pra isso. Não com isso. Nós dois morreríamos num segundo. Quem? Me muda. Ai. Ai. Você tá bem? É, é. Eu tô bem. Eu achei que ia dar uma surra nesses desgraçados, mas isso... é maravilhoso. os outros. Mandei se esconderem onde eles... Estão todos bem. Encontraram um lugar seguro. Achei melhor ficarmos até recuperarmos as nossas forças. Vou levar todos de volta pra Sonora. Obrigada, Jeff. Olha, às vezes, enquanto falava, Vesri mencionava os antigos aliados. Dizia que chegariam a qualquer hora. É. Estamos seguros? Estamos seguros? Eu não sei. Mas eu pretendo descobrir. Pelo visto, Vesri passou bastante tempo aqui. Vou explorar a área. Preciso saber se ainda tem mais eclipses por aí tramando algo. Se vocês virem isto, é dizer que abandonaram o solar em busca de um destino. Sua jornada está quase no fim. Sigam o Sol além dos portões de Ocásia. Sigam o Sol além dos portões de Ocásia. E banhe-se no crepúsculo das conquistas futuras. E banhe-se no crepúsculo das conquistas futuras. Já vi isso, Hedges. Um novo império aguarda. Deve ter sido o último deles. Deixe instruções no vão. Se os outros ainda viverem, as encontrarão. E vão se juntar a mim. Aqui. Não, seu destruir. E eu fiz isso. Cinco tribos. Cinco bombas. É disso que eu preciso. com as capitais em ruínas. Não terão outra opção. A não ser se submeterem a mim. Uma coisa é certa. O Vazri sonhava grande. Isso é tudo que eu precisava saber. Melhor eu falar com o Yef. E deixá-lo por dentro. O que você achou? Os companheiros do Vazri já eram. Os Zutaro não têm mais motivo para temer o Eclipse. E o mesmo vale para o resto do mundo. Ótimo. Um coletor magricelo que nem eu tem muito pouco a oferecer para alguém forte como você. Mas, se precisar de algum favor, a gente vai estar em Sonora. Espero que chegue lá. Você quer, Ovant, algum tipo de pagamento? Meu caro magistrado, o senhor acha que eu estou à venda? Se quiser ouvir aquele apito, o senhor só precisa fazer seus soldados removerem os presa bravas e assinar o decreto de concessão. Admita. Que outra escolha o senhor tem? Oi. Salvadora, que auspicioso. Nós podemos conversar sobre uma questão importante para o Solar? Pode ser. Depois. Muito bem. Vou esperar por você. Então? Salvadora, obrigado por me atender e meus pêsames por você ter passado pela falação de Ovant. Já lidei com coisa pior. O que ele quer mesmo é colocar você contra a parede. Afirmar que os carjas soltaram presa bravas no vão de propósito é... é um completo absurdo. Então os presa bravas foram vistos primeiro ao oeste da pedreira? É, de acordo com um trabalhador apavorado. Diz que o chão tremeu e daí eles vieram em debandada a morro abaixo. Ele fugiu e veio correndo até aqui. É por lá que eu vou começar, então. Se souber a verdade, talvez Ovant pare de culpar os Carja por todos os problemas sobre o sol. E talvez ele passe a se concentrar na reconstrução de Ocásia. Javad disse que os presa bravas foram vistos a oeste da pedreira. Melhor ver se encontrou algo mais adiante no vale. Parece ter morrido no impacto. Será que caiu de cima do penhasco? Tenho que continuar seguindo o rastro. de cima do penhasco? Uma mina antiga. E essas árvores partidas? Uma debandada passou por aqui. Então é daqui que os presa bravas vieram? Mas como? Só se... essa caverna for até o vão. tá? Vamos ver onde isso vai dar. Tem fumaça vindo de dentro da mina. Uma explosão? Uma. Esses devem ter ficado presos. Preciso me livrar deles se eu quiser explorar a área. Quanta fumaça. Pelo visto, a mina é bem profunda. Tá cheio de flama por lá. Então é o suficiente aqui pra explodir uma montanha. E tem um bilhete em um dos barris. É um bilhete pro Olvand. Parece que essa mina deveria ter sido fechada. Olvand deve ter ficado ganancioso. Foi explodindo cada vez mais fundo. O Javad precisa saber o que eu descobri. Vai estar no depósito se eu precisar. Olvand estava explodindo a mina secretamente pra tentar extrair qualquer coisa que fosse. E aí, os presa-dravas surgiram. Será que as explosões abriram uma passagem? Mas de onde? Salvador, que notícias me traz? Segui o rastro das máquinas lá na pedreira. Elas saíram em debandada de uma mina que fica mais adiante no vale. Da mina? Como poderia uma manada de presa-bravas vir de lá? Não sei bem. Mas o pessoal do Olvand estava usando explosivos pra abrir túneis lá dentro. Pelo amor da aurora, eu disse a ele que não valia o risco. Esses túneis correm longe pelo subterrâneo, até muito além do vão. Uma espécie de posto. Deve ser onde a regala mantém as máquinas. Eu preciso dar um jeito de entrar. Eu vou analisar a área pra ver o que me espera. E marcar cada rebelde ou máquina no meu foco pra rastreá-los. Vários cercados, porém poucas máquinas. Pra onde foram? Um presa-brava. Parece que caiu num túnel. Os rebeldes mantinham presa-bravas aqui. As máquinas caíram no túnel, que deve ter desmoronado enquanto tentavam fugir. E se os explosivos do Olvand abriram a cratera? Preciso voltar pra Minéria e avisar o Javad. Então, você voltou do oeste. Teve sorte? Os presa-bravas eram mantidos pelos rebeldes Tenecfi no outro lado das montanhas. Os explosivos do Olvand abriram uma cratera que os fez cair nos túneis. Que eles seguiram Mina fora, até acabarem saindo no vão. Certo. Além dos rebeldes, se tem alguém responsável pelos presa-bravas, é o Olvand. Raios radiantes do sol. E esse tempo todo ele estava apontando o dedo pra nós. Traga Olvand. Petra também. Convocado como uma maldita garçonete. Não é melhor que você assine isso de uma... O que é isso? O que ela faz aqui? O que está acontecendo? Graças a Salvador, o sol iluminou a verdade sobre a incursão dos presa-bravas. Rebeldes Tenecfi estavam mantendo cercados de máquinas do outro lado das montanhas. Uma cratera as engoliu, soltando-as nos túneis subterrâneos que levam para o leste até chegarem ao vão. Então foi um acidente. Mas a gente não pode esquecer que foram buscar, Jaquira. Eu não acabei. A cratera só se formou devido às suas explosões não autorizadas na mina meridional. Olvand, você é responsável pelo ataque das máquinas, os trabalhadores que perdemos, a destruição dos presa-bravas, todas essas coisas. Meu caro magistrado, o seu precioso sol prejudicou o seu juízo? Eu jamais daria uma ordem dessa sem antes consultar o senhor. As provas o contradizem. Eloy encontrou o documento de despacho na mina. Você violou as leis do Solar, Olvand. E tudo por um punhado de cacos. A começo de sempre. E você quase afogou seus outros mineiros. E mandou aquela ferramenta gigantesca para intimidar um bando de refugiados. Eu exijo uma investigação formal. Não serei desgraçado por nenhum Mardil Karja. De certo. Nós vamos conduzir o inquérito completo. Os presa-bravas, a mina, os refugiados. Todos os negócios de que você já participou na sua vida. Escuta. Não precisa de nada disso, né? E se eu apenas voltasse para o veio? Isso representaria a economia, Coroa. É claro. Vou seguir o meu caminho assim que cuidar de alguns compromissos e amarrar umas pontas soltas. Afinal, o bem-estar do povo de Minéria após uma mudança dessas... Não. Você vai embora agora. Minéria vai ficar bem. Você acha que ela daria conta dessa droga de Borja? Faça o que quiser. Sai daí! Faz o que quiser, mas vai embora! Abaixa o mundo! É o que ele merece! Tira as mãos de mim! A lama cai bem em você, Overt. Como o sol que calcina a sombra. Obrigado por isso, Eloy. Ele bem que mereceu. Aqui. Aceite esse sinal da minha gratidão. Prestou um grande serviço à minha sanidade e ao solar. E creio que temos assuntos a conversar. Creio que sim. É uma grande responsabilidade. Mas vou encarar. Graças à cabela de fogo. Minéria vai ficar melhor com a Petra no comando. Minéria vai ficar melhor com a Petra no comando. E aí, Ruiva. Sabia que não resistiria a uma outra companhia. Que tal um ataquezinho? Resolviu vir tomar aquela cerveja, é? Vem cá, senta aí. Dá um copo pra ela. Não esperava que você aparecesse. Desde quando eu faço o que esperam? Olha a faísca aí. Fogo e cuspe. Fogo e cuspe. Isso é um sopro do fole. Não vai consertar a força, mas pelo menos eu posso esquecer meus problemas por um tempo. Tipo o quê? Bom, até que estamos bem desde que você recuperou esse lugar. Mas ainda tem o Woven irritado com o decreto de concessão dele. Se você não guardar isso, eu vou até aí e te mostro como acaba a brincadeira. Enfim. No momento, eu só tô preocupada com aqueles refugiados de pôr do sol. Mandar tudo isso enfrentando sabe a forja ou o quê? Refugiados Carja da Sombra? Por que estaria um novão? Procurando um novo lar, parece. Eles estão acampados perto de uma trilha, a sudoeste daqui. E é aí que mora o problema. Uma ave tempestade caiu no penhasco semana passada. E o Tolland Bom Penhor tá de olho nas sucatas desde então. Mas os refugiados barraram a entrada. Não podemos interromper o ritual abrasador. Tipo encontrar um caminho do crepúsculo. Hum. Nunca ouvi eles falando sobre isso. É. Esses Carja da Sombra em particular são um grupo esquisito. Mas, no geral, são gente de paz. Não que o Tolland se importe. Ele vai matar aquela gente pra pegar as sucatas. Mas, você podia passar lá e convencê-los a montar acampamento em outro lugar. Bom, se eu passar por lá, falo com os refugiados. Vou tentar convencê-los a sair. Muito obrigada. A vida deles é dura. Não precisam do Tolland pra piorar. Máquinas mortas. E uma armadilha. Parece que andaram tentando proteger esse caminho. Caramba! Os Carja da Sombra estão levando uma goza. As pessoas estão sendo atacadas. Ei! Você aí em cima. Não vai ajudar? Não é problema meu. Só estou aqui pra vigiar as coisas pra mim. Você vai ficar bem. Descanse. Ai... É grave, Lokasha. Calma. Vai ficar tudo bem. Tá todo mundo bem? Machucados. Mas vivos. Nossa ordem vai viver por mais um dia. Você tem certeza mesmo? Conhecemos bem o sofrimento, Nora. Nós atravessamos metade do solar sem nada além das roupas do corpo. E quando o Clérigo do Sol retornar, nosso caminho ficará evidente. Agora, esperamos. É melhor esperar em outro lugar. Seu povo precisa de abrigo. Tem uma cidade elastida que não é longe. Minéria. Sim. A gente sabe. Savohar diz que não serve pra gente. Quem? Nosso Clérigo do Sol. A nossa ordem chegou até aqui, graças à nossa luz guia. Sei onde encontro esse Savohar. Ele subiu até a torre para meditar três dias atrás. E não vai descer até que o Sol mostre a ele o caminho do nosso novo lar. A ave tempestade caída é um sinal, disse ele. E tem que ser verdade. Entendi. E até quando vocês pretendem esperá-lo? Até ele voltar. Ele vai voltar. Vai voltar. Olha só pra vocês. As máquinas quase exterminaram seu povo. E os capangas Oceron estão de olho só esperando pra atacar. Vocês correm perigo aqui. Precisam pegar o Savohar e partir. Essa situação é a pior que nós vivemos. Eu sei que não podemos ficar aqui. Só que sem Savohar de guia... Eu não sei. Me deixe subir. E eu vou convencê-lo de que é hora de partir. Mas a meditação... Se ele ainda não recebeu a visão, ele não virá. Me deixe ao menos vê-lo. Se ele tá lá em cima há dias... Sim. Sim. Acho que isso faz sentido. Por favor. Tome cuidado. A trilha até a torre está desmoronando. O Savohar é forte, mas a escalada não deve ter sido fácil. Eu imagino. É o Savohar. Ele não tá nada bem. O verdadeiro sol acima, o verdadeiro sol diante, mostre o caminho no anoitecer. O verdadeiro sol acima, o verdadeiro sol diante, mostre o caminho no anoitecer. Não. O recipiente tem que estar vazio. Para a visão. Esquece a visão. Você precisa de cuidar dos médicos. Na subida pra cá, vi que partes da trilha desabaram. Foi assim que você se feriu? Minha dor. Tudo parte. Do ritual. Você tá ferido. E o seu povo não pode mais perder tempo. Olhar pra ave tempestade não vai resolver nada. Você não entende o preságio. Ele caiu. Aqui. O sinaleiro. Eu só preciso ver o caminho do crepúsculo. E o meu povo terá o seu lar. Seu povo tá preocupado com você. Eles precisam de abrigo. Segurança. O verdadeiro sol acima. O verdadeiro sol diante, mostre o caminho no anoitecer. Acho que você esteve de cara com sua salvação esse tempo todo. O verdadeiro sol acima. Pronto. Com o valor desse coração, a Ordem vai conseguir abrigo. Alimento e roupas limpas também seriam uma boa ideia. Sabo Har? Como você tá? Preciso voltar pra lá. Sabo Har? Você fez o melhor que pode. Descanse em paz. Vou garantir a segurança do seu povo. Preciso avisá-lo, Kasha. E dá o coração da ave, Tempestade. Eu sou do bem. Então vou dar mais uma chance pra vocês sumirem da minha frente. De uma vez. Você não passará, Ulcerum. Se escolher violência é por conta de sua consciência. Claro que os Kars já tinham que dificultar o que podia ser fácil. Beleza. Ouviram? Usem a consciência de vocês. Espera aí, Tolland. Você de novo? Escuta, minha paciência tá no limite. Eu derrupei ave, Tempestade. As peças são minhas. Não importa quem esteja no meu caminho. Selvagem esnora o Kars da Sombra nojentos. É tudo meu. Quer mesmo fazer isso, Tolland? Você sabe quem eu sou. O que te faz pensar que um único Ocearon idiota pode ir comigo? Nós somos quatro. Ha! Maldição! Beleza. Parabéns. Tô tranquilo. Nem preciso daquelas peças. Mas essas pessoas vão precisar de muita ajuda. Beleza, gente. De volta pra Minéria. Quero uma cerveja. Eloi. Obrigada. De novo. De nada. Toma esse coração. Use-o pra comprar comida, roupas, abrigo pro seu povo. Quem sabe até terra pra construir um novo lar. Eu... Isso... Savohar tem que tomar essa decisão. Não. Lamento, Lokasha. Savohar não vai voltar. Ele se foi. Sei que é difícil. Mas seu povo precisa de um líder. Vá pra Minéria. Fale com a Forjadeira, Petra. Dê o coração da máquina pra ela. Ela vai cuidar de você e do seu povo até que possam se restabelecer. Achar seu caminho. Vou fazer o melhor, Eloi. Que opção eu tenho? Aqui. Aceite, por favor. É pouca coisa, mas espero que te ajude de algum modo. A Minéria, então. A Minéria, então.